Galera, no vídeo de hoje nós estamos aqui em Hello Neighbor Isso! Hello Neighbor! É, vamos lá? Vamos lá, galera! Ó, tem um carinha ali Ó, esse Hello Neighbor aqui, galera, é o original, né, velho? É, esse daqui é o 2 É, não é o... aquele que não é joga bugadão Você lembra que é lá do nariz de batata magre? Ó, muito, muito, cara! Ó, aquele cara parecia que tinha um nariz de batata E o tanto que buga? Aham, buga demais! Ó o corpo, ó Ó, ele lá vai com a van dele rasgando Nossa, vai quebrando tudo É, ele deve ter achado alguma coisa que interessa bastante o jornalismo dele Ó, nariz grande! Ah, mesmo, as duas crianças desapareceram As duas crianças do Hello Neighbor E aí, velho? Eita! Não, a câmera dele é do nada Eu não sei se ele é fotógrafo ou ele é jornalista, né? Eu acho que ele é jornalista Ele pode ser jornalista e investigador? Eita, as plantas se mexeram do nada Uou! Tem um gato? O que que é isso, véi? Uou! É, Hello Neighbor! Se você tá... Eita menino O que que você tá passando aí? Ai, agora... Ele não tá vindo atrás da gente Você tá tirando... Ai, ele perdeu o controle da chave! Liga o carro, véi! Tá borrasado Ih, meu Deus do céu Relondei pro psicopata Ué! Quase! Quase! Quase que ele levou uma toletada pra cabeça fora O que é isso? É... Eu acho que em vez de ser pego Ele destruiu uma fazenda Eu acho que isso é uma fazendinha Ele ficou preso aí, ó Tá, aqui os botão... Tá... É o mesmo botão do Hello Neighbor normal Simbora, galera Então... Eita! É... Esse daqui é uma fazenda Provavelmente É, provavelmente É um celeiro, né? Tem uma chave Você tem que ver que ela é amarela E goca de água? Ó, abriu a porta Ah, pra pegar a engrenagem Ah, tem uma engrenagem Onde é que vai por essa engrenagem? Ah, eu desci aí, ó Tá faltando ali Lá de baixo Onde? Ah, aqui é? Debaixo Será que é aí? Eu achei que era na cor de baixo Tem que pôr na cor certa? Amarela? É embaixo, ó Tem uma lá embaixo, ó Amarela, ó Não, eu já joguei o trem Ah, tá Tá aqui, cara? Aham Tá Não, como é uma engrenagem grande dessa, cara? Nessa bolsa piquititica Isso é a mágica de quem é jornalista? É Agora eu tenho que ver como põe Ah, é aqui Beleza Tá, entendi Ó, vamos ver por aqui Pra ver se tem mais coisa, né? Parece que tá faltando mais uma engrenagem Tem um trem ali Ah, você vai ter que pegar esse pet-cabra aí Não vai não? Eu acho que é, pai Peve o pet-cabra, então Deixa eu pegar esse... O que que eu posso fazer, cara? Mano O que que eu posso usar? Ah, você vai ter que quebrar o pet-cabra, não? Como... Quebrar o vidro e pegar o pet-cabra? Será que é isso? Uma pedra? O mais lógico é isso, né, cara? E... Uça Tá doido Que pedrada é essa, mano? Não sei nem como esse cara aguenta uma pedra dessa Poderia ter quebrado até o armário Ah, aqui, ó Outra Belezoca, a outra engrenagem Sai daqui de três e mais de cê, não? Eu guardaria o pet-cabra Ah, não vou usar esse pet-cabra mais, não Vou usar mais, não? Não É quase que eu não vou usar Ó, vermelho é aqui, né? Tá faltando um ainda Aqui, ó, eu acho que é aqui Ah, beleza É aqui mesmo Uh, passou por baixo Ótimo Acho que eu não vou usar mais disso Ah, ele até por cima Uou, oi, oi, oi Aqui, ó A última Boa, garotão Aê Vou pegar aqui Não, vou pular direto na van É Esse cara, eu acho que nem se importa com a van Eu, lá também acho que não É a porta de saia, será? Aí, deu pra abrir Ah, saiu pra rua aí Eita Ai, doeu Cara, o que que é isso? Ele cortou Nossa, mano Eu achei que era a mão dele Nossa Ele recuperou a câmera Eita, velho Gente, o Relo Negro queria pegar as provas que ele Que o jornalista tinha contra ele É Que era as fotografias que ele tirou da criança Então Eita Ih, ele prendeu ele em algum lugar, cara Tem um monte de policial Ah, deve ser Esse é um vídeo Que registrou a casa do Relo Negro, mano Verdade, né? Gente, eu acho que essa vizinhança aí tá toda comprometida, né? É verdade Acho que todo mundo é cúmplice de alguma coisa O que que eu tenho que fazer? Eu não tava preso, não Pera, é que eu não li a casa do Relo Negro aí, pô? Do jogo Do primeiro jogo que já teve Eu tô tentando entender por que que ele tá de placa, de party ali Olha, o carro da polícia tá aí ainda Pera, será que ele soube do ocorrido? Olha o polícia Ué, será que é? Eu acho que é, pai E deve que tinha crianças aí Eu tô vendo desenho no chão Verdade, né? Olha o policial, tá lá dentro Ó, eu tenho que saber Ele viu alguma coisa O policial, você me ajuda? Acho que ele viu alguma coisa Ele não é amigo Não é amigo não, Luca Oi, o policial não é amigo nosso não, hein? Você não vai investir com esse policial não, cara? Eu acho que todo mundo aqui é cúmplice, galera Vou tentar invadir essa casa também E não deixou ele ir E assim, essa vizinhança esconde um segredo milenário Tem uma escada aqui É todo mundo com a vida comprometida É Sim, boa, muito bem O que eu fiz? O que ele tem que fazer? Ai Esse telhado de minha boca A casa dele tá toda sendo comida de cupim Eu caio e do nada eu vou pra escada Olha, beleza Pelo menos ela abri, olha Ai, que se entra Você tentou passar por lá? Será que precisa? Tá interditado, cara Isso é coisa quando acontece um crime Vamos lá, galera O Lucas pegou dois números E nós não sabemos pra que serve aquele número, né? Olha, esse quadro Dá pra eu mexer nele Será que tem alguma coisa? Oh! Oh! É uma senha, cara Será que esses números? Eu vou deixar aqui Que ele Aqui é Isso aqui é número Não letra, né? Eu vou deixar ali Ainda Será que os números somam as letras do alfabeto? Olha lá, número 8 Ah, deve ser pra isso que servem seus números Ah, é uma senha, cara É um código É, deve ser, né, pai? Aham Ó, a gente tem que achar mais algum número Acho que preso demais Eu acho Aqui, ó, mais um Eu acho que já Eu já tenho todos os números Eu acho Vamos tentar? Vamos lá Se a gente já pegou todos? Vamos Ah, tá Ali as banderolas Banderolas devem estar indicando as cores Verdade As mesmas cores Ah, uma chorada, mano Ó Vermelho 1 9 8 4 1, 9, 8, 4 Vamos ver se é esse mesmo 1 9 9 8 8 8 4 Uau Aí É esse mesmo É tipo uma data de nascimento 1984 Ah, é verdade Será que é isso? Deve ser Essa pessoa deve ter 1984 Ela tem 40 anos de idade Pra que serve essa chave? Agora tem que achar qual é o cadeado Ah, esse jogo tem fim não Ela tá muito cadeado Cadê meu cadeado? Ah, tá aqui Eu já achei que eu perdi Ó, abre um Será que cada chave vai abrir um cadeado? Eu não sei não, cara Agora é achar os outros Nossa, vai ser complicado, galera Vão tentar achar Vão tentar achar ela, né? Tem um bonequinho Tem Dá pra pegar? Ó Ó um mapa também, olha Ó, eu não sei se você viu Eu tinha visto uma árvore ali Perto da casa do Lonei Provavelmente essa é a casa do Lonei Mas tinha uma árvore Será que seria um tipo um gato Que tava lá em cima? Será? Hum, não sei, cara Pera Primeiro Ah, Lucas É o boneco Esse boneco deve ter que colocar Naquela maquete Naquela? É onde tem uma casinha Cara Tá faltando outro boneco Pro lado Cara, que susto, mano Eu quase me arrumou Coração do corpo Que agora Ai, quer jogar mais não Vai ficar Véia, que susto, mano Nós jogamos até aqui Jogo do Lonei Porque tá difícil pegar as peças lá dentro, mano É Ó, o jogo é da hora demais Apesar que o Lonei Desvendou bastante coisa Só numa jogada só Mas nós já vamos ficando por aqui Beleza? Isso Deixa o seu like, galera E lembra de uma coisa Não entra na casa do seu vizinho Sem ser chamado É verdade Tchau Tchau, gente